O grande coreógrafo Marcelo Mezzalides, que é uruguaio de nascimento, que tem vários prêmios aqui dentro do carnaval, com trabalhos lindos, está estreando aqui na Imperatriz. Ele disse que vai trazer hoje para um ensaio técnico o grupo de artistas, as festas nordestinas, e está chamando a galera para a fonte hoje da Imperatriz. E tem uma pegada do espetáculo brincante do genial Nóbriga, Antônio Nóbriga. Então esses personagens do Cordel, primeiro eles se colocaram lá no fundo, na grade, bem atrás. Agora eles estão do meio para trás e vão chegar na frente, perto do outro. Lindo! Linda a coreografia entre os bailarinos. Temos um ator dando o dom filho, que está fazendo um papel de destaque aqui nessa muito bonita de assistir. Vejam o desenho coreográfico, a geometria está em linha, bem perto do júri. Os movimentos muito inspirados nas danças nordestinas, a movimentação está muito interessante de assistir. Agradecem a atenção, apresentam a escola que vem atrás, formam linha. Bandeira de avanço na sapucaí e lá vai a comissão. E agora a entrada de mestre Sala Horta Bandeira. Bandeira desfraudada para o júri, entraram em piruetas com velocidade. Ele é o mundo...